Se eu pedisse pra você citar pra mim qual que é a habilidade ou qual que é a ferramenta mais importante pra que um trader consiga ter sucesso, seja um day trader, seja um cara que opera e faz posições maiores de curto, médio, longo prazo, independente disso, qual que é a habilidade, o que esse cara precisa? Se você pudesse falar de pronto e imediato, cara, ele precisa do setup X, não, ele precisa do gerenciamento de risco, ele precisa de... O que você me falaria? Hoje me aconteceu uma situação de manhã que eu lembrei de uma dúvida que eu tinha há muitos anos atrás e que não tinha ninguém pra responder. Talvez essa dúvida me fez criar esse canal do YouTube e gravar conteúdos aqui pra vocês, tá? Simplesmente eu não sabia qual que era a habilidade que eu precisava me desenvolver para ser um trader que conseguia ganhar grana nesse universo, que conseguia ganhar dinheiro nesse mercado. Pra isso, cara, eu levei muitos anos pra entender o que que os grandes, o que que as pessoas que já passaram pela fase de aprendizado, elas têm de diferente da comum. O que que essas pessoas fazem que os iniciantes não fazem, que os amadores não fazem? Eu entendia tudo sobre gestão de risco, eu entendia tudo sobre técnica, eu achava que eu ia chegar num ponto que meus resultados iam simplesmente começar a mudar automaticamente. E pra minha surpresa, não. Isso não aconteceu durante um bom tempo. Isso começou a acontecer quando eu comecei a entender a eficiência matemática dos meus trades, só que ainda faltava uma coisinha, uma chave pra aquilo começar a funcionar. Eu tenho certeza que alguns mais experientes que acompanham esse canal entendem sobre trades, entendem sobre setups, entendem sobre os reiniciamentos de risco, mas parece que os resultados ainda estão no platô, eles ainda não estão saindo. E é exatamente isso, talvez um dos vídeos mais importantes pro final da nossa websérie 10 anos em 1. O que que um trader precisa que é mais valioso pra que ele consiga romper a linha e começar a crescer? Crescer por aqui é simplesmente começar a ganhar dinheiro, tá? Eu quero que vocês me deem um minuto, não, vai, uns nove minutos, escuta a mensagem que eu tenho pra você que é bastante importante. Isso fez os meus resultados mudarem, acelerarem, e se você incorporar isso dentro do seu sistema, não vou te ensinar um setup, nem um gerenciamento de risco, eu vou te ensinar uma mudança de visão pra você colocar em prática. Independente se você opera no curto, médio ou longo prazo, isso serve pra qualquer perfil. Eu aprendi, eu usei, e talvez se você aprender e usar, você consiga os resultados que você tanto precisa, fechou? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da websérie 10 anos em 1. Fala, rapaziada, Paulo Lima na área, estamos chegando no final da websérie, faltam alguns poucos vídeos pra gente terminar, e eu deixei alguns especiais pro final, tá? Contrapartida, se você curte o conteúdo desse canal, eu queria te pedir pra deixar o seu like, tá? E se inscrever. No final, se for relevante, eu vou pedir pra você compartilhar com algum amigo. A mensagem que eu trago pra você hoje, cara, ela é simplesmente sobre tempo, tá? E eu não vou vir com aquele papo de coach pra te falar que o tempo é o ativo mais valioso da sua vida, embora seja, tá? E aí não vou te falar que você precisa parar de trocar o seu tempo por dinheiro. Não, nada disso. O tempo, ele também é vital pro resultado das suas operações. Por que eu tô te falando isso? Logo, logo você vai entender a linha de raciocínio que eu vou construir pra que você entenda o que fez os meus resultados mudarem, tá? A gente vê no mercado hoje, devido a acesso à tecnologia, celular, algoritmo, robô, inteligência artificial, etc., o mercado cada vez mais rápido, mais volátil e mais imediatista. As pessoas querem cada vez mais resultados de ponto imediato com operações cada vez mais curtas e pra ontem não tem tempo de esperar, cada vez mais alavancado, que os ativos financeiros permitem com que você se alavanque cada vez mais e por incrível que pareça, os resultados não estão acompanhando esse imediatismo. Então eu quero te convidar no vídeo de hoje a dar dois passos pra trás pra gente poder dar uns 10 pra frente. É essa a minha promessa pra você, tá? Usando simplesmente o ativo que talvez seja mais valioso pra um trader que poucas pessoas percebem. Sabe qual ativo é esse? O tempo. Mas precisa saber usar o tempo, não adianta nada. Eu não falo de tempo de você ficar aqui em frente dessas telas das 9h às 18h. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você quiser ser um trader bem sucedido, eu não vou cagar a regra aqui porque vai ter um ou dois que vão fazer isso, mas evite o máximo que você puder ficar em frente às telas, principalmente se você for um iniciante. Justamente por quê? Porque o mercado vai te induzir ao erro. O mercado vai querer, pela própria volatilidade e o balanço, você vai ver como várias oportunidades. Sendo que essas várias oportunidades são também oportunidades de se posicionar ao risco. E uma vez que você vai entrando, e uma vez que você vai tomando risco, você parece que vai ficando cego. De repente chega no final de um dia, você tinha uma, duas operações, você fez 40, você olha e fala assim, meu Deus, o que eu fiz com o meu dinheiro? O que eu fiz com essa quantidade de operações? Eu fugi completamente do meu plano, eu sou um fracassado. Não, não é nada disso. É porque justamente se expor ao mercado significa tomar risco. E muitas vezes, ao se expor ao mercado, você não vê o risco, você enxerga a oportunidade. Então, a relação de tempo que eu quero trazer para vocês aqui hoje, que eu te convidei a dar dois passos para trás junto comigo, para a gente dar uns 10 para frente, é simplesmente entender que a sua operação precisa de tempo. Quanto mais curto for o resultado da sua operação, tanto para stop quanto para objetivo, mais difícil vai ser a sua tomada de decisão. O que eu quero te dizer com isso? As pessoas, às vezes, acham que um swing trade é mais difícil de ser executado porque ele leva alguns dias para acontecer. O grande lance aqui é que você precisa aprender a equilibrar para ser um trader bom tempo, risco e operacional, e quantidade de operações. Quanto mais operações você faz, mais você toma risco. Para isso, você tem que ter operações com um tempo mais curto. Quanto mais você entra nesse ciclo de overtrading e de mais operações menores, menor é o tempo que você tem para elas, mais a sua abertura ao risco. Toda vez que você se posiciona, você toma risco. Toda vez que você se posiciona, você toma risco. E se a gente invertesse, desse dois passos para trás, e fosse antes de tecnologia, antes de profit chart, antes de tudo isso, quando você precisava, obrigatoriamente, tomar as suas posições pensando, dando tempo para elas, fazendo com que essas operações fossem calculadas, pensadas, porque você pode me desculpar, aí eu não vou concordar com você, porque eu já fiz muitas operações durante o dia, 200, 300 operações. Sim, eu já fiz. Você não tem condição de raciocinar sobre o que você está fazendo. De repente, você fez 200 operações no dia, você estava comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, seu custo foi lá em cima. Você não sabe, você não tem a menor ideia do porquê aquela quantidade de operações que você fez. Em contrapartida, se você infla um monte de operações aqui, numa expectativa de um micro resultado, o que acontece? Você infla seu custo, você infla seu risco, e você infla a sua cabeça de operações. O resultado disso caminha para um curto-circuito do trader. Porque você tem que lembrar que quem executa todas as suas operações é você. Você tem que lembrar que todas as operações que você executa, quem analisa é você. Você tem que lembrar que todas as operações que você analisa e executa, quem define o risco é você. E é muito pesado para um trader conseguir fazer essa quantidade, esse volume de operações no dia. Quando eu falo, eu falo assim, pessoal, vamos fazer uma, duas, três operações no dia. Muita gente fica, é isso, cara, tanto de oportunidade, que não sei o quê. Não é sobre oportunidade. Oportunidade, cara, o mercado tem o tempo inteiro para você comprar ou vender, tem liquidez, tem tudo. A grande questão que mudou os meus resultados foi impor a minha vontade para o mercado. Cara, eu quero fazer uma única operação por dia, eu quero dar tempo para ela, eu quero deixar com que ela se desenvolva. Porque o mercado, embora a gente queira, claro, todo mundo quer, quando você compra, ele não sobe assim, ele sobe assim. Só que nesse meio tempo, nesses ruídos, a gente vê isso como oportunidade, sendo que é simplesmente uma oscilação normal. do próprio mercado. E posso te falar uma verdade? É difícil para caramba acertar o direcional do mercado. É difícil para caramba você conseguir acertar uma análise. E quando você, eventualmente, fizer isso e fizer bem feito, você precisa dar tempo para o mercado se desenvolver. Você precisa dar tempo. O mercado é errático, ele é dinâmico e ele é volátil. Essa volatilidade é proposital para que as pessoas façam loucuras, façam coisas erradas. Você pode pegar de um day trade para um swing trade, é a mesma lógica. Todo mercado, quando ele quer subir, eu não vou falar regra, mas a maior parte dos mercados, quando eles querem subir, normalmente eles rompem um fundo ou caem antes de subir. No day trade é a mesma coisa. O mercado hoje de índice, ele abriu na volatilidade louca, foi lá e estourou o máximo, fechou aonde? Na mínima. Por quê? Neste meio do caminho, várias pessoas ficam, várias pessoas tomam um stop sem saber, várias pessoas agem por impulso. Sabe por quê? Porque elas não têm a bateria mais valiosa de um trader, o combustível mais valioso de um trader, que não é um setup, um gerenciamento, uma técnica, nem dinheiro. Nem dinheiro. O combustível mais valioso de um trader é ter tempo. seja no swing trade, o cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 dias, seja no day trade, o cara entra e fala assim, cara, eu tenho aqui um espaço largo para esse mercado se movimentar para cima ou para baixo, porque meus stops são largos, e obviamente eu vou tentar me posicionar bem e vou deixar o mercado se movimentar. Hoje, a situação que eu me lembrei cedo foi quando eu tinha, eu estava rolando os meus lotes e ao terminar a rolagem dos meus lotes, eu fiz algumas parciais, eu simplesmente desliguei, eu estava operando pelo iPad, eu não estava nem aqui no escritório ainda, eu estava cedo em casa. Eu desliguei o meu iPad e saí, eu olhei, passou um tempo e falei assim, cara, mas como que uma pessoa consegue, como trader, sair de frente à tela e deixar o mercado simplesmente rodar? Aí eu lembrei, porque hoje eu tenho uma qualidade, eu tenho uma habilidade que eu não tinha, que é tempo. Há muitos anos atrás, principalmente na minha época que eu fazia muito scalper, eu trabalhava extremamente alavancado e eu não podia tirar um olho, porque qualquer oscilação ali me matava. E esse é o grande lance. Se você trabalha extremamente alavancado, se você consegue, pode ser com um mini contrato, não precisa ser com, você achar que não, eu 50, não, não, com um mini contrato. Se você não consegue se desligar da tela e se dar tempo, se qualquer oscilação te mata, cuidado. Pode ser que você não consiga alcançar os resultados que você tanto precisa. Sabe por quê? Porque o trader precisa de tempo. Ele precisa esperar com que o mercado veja, reaja, para ver se ele está certo ou não. Se ele realmente acertou o ponto, o fundo, o candle, independente de qual movimento seja, você vai precisar de tempo. Se você não tem tempo, cuidado. Talvez seja melhor você parar, refletir um pouco sobre o que você está fazendo e sobre sua posição no mercado. Eu sei que é um vídeo mais conservador, não atrai tantas pessoas assim, mas é um vídeo mais sóbrio para você, sobre uma situação que me chamou a atenção hoje, que é a diferença do Paulinho de alguns anos atrás para o Paulinho de hoje em dia. Fechou? Eu espero que eu tenha te ajudado, eu queria te pedir para compartilhar essa mensagem com algum amigo que eventualmente esteja precisando escutar. Eu compartilhei o resultado, inclusive, dessas operações de swing, que eu já tenho uns 3, 4 dias que eu estou compartilhando nos stories, porque eu estou comprado e o índice só caindo. Então, eventualmente eu rolo, posições no day trade, enfim, se você quiser entender um pouco mais, está nos meus stories, lá no Instagram, o link está aqui na descrição deste vídeo. Fechou? Um grande abraço para todos, valeu demais, eu te vejo amanhã. Vou tentar gravar um vídeo de tela para vocês aqui, bem bacana, com um insight que me veio na cabeça de hoje, também. Fechou? Valeu demais, te vejo amanhã. Fui!